Quem é vivo sempre aparece e está de volta. Tô aqui hoje, gente, com o coração acelerado. Não sei o que tá acontecendo, mas eu tô muito ansiosa pra fazer essa ultrassom de hoje. Hoje é dia de ir fazer a primeira ultrassom morfológica e provavelmente, talvez, nós vamos conseguir, consequentemente, ver o sexo do bebê. Então, eu tô assim, com o coração saindo pela boca. Eu não filmei antes pra vocês. Eu não me arrumei pra ir nessa consulta. Porque, gente, sinceramente, eu tô muito ansiosa. E quando eu tô desse jeito, eu não consigo me arrumar, não consigo pensar em mais nada. Eu só fico ansiosa mesmo, sabe? E eu quero ir logo, já, sabe? Eu já tô aqui com tudo pronto. E a gente já tá indo lá pro hospital agora. Vai eu e o Miguel. A gente ia de carro, mas o Paul Henrique esqueceu de deixar a cadeirinha aqui. E chega lá, a gente vai encontrar com o padrinho do bebê, que caso dê pra saber o sexo, ele já fica com o resultado pra organizar o chá revelação. Olha, gente, o Miguel já tá aqui pronto. Luva de uma, luva de outra. Porque ele conseguiu sumir os dois par. Aí ele sumiu uma dessa e uma dessa. Olha, tá até suja. E aí eu achei aqui dentro do carrinho agora, essas duas. E eu coloquei esse mesmo, porque tá ventando muito frio. Tá muito vento, gente. Tá, tipo, muito frio. Nem eu imaginei que ia estar tão frio assim. E olha pra vocês, eu tô até com calça rasgada. Já estou aqui no hospital. Já tô aqui com os papéis. Miguel tá ali. Romande, bonjour. Bom dia. Esse é o padrinho do bebê. E agora a gente tá indo lá. A gente chegou bem avançado. Já é meio dia. E tá marcado meio dia e quarenta. A gente já tá aqui na sala esperando. E ali tá escrito que não pode fazer foto. Nem filmar. Eu vou tentar, vou pedir. Mas não sei se eles vão deixar, gente. Infelizmente. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Eu vou tentar no máximo. Mas não sei se eles vão deixar mesmo, sabe? Que eles são bem corretos. Tá escrito que não vai ser difícil eu convencer que sim. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver como que vai ser. Acabamos de sair do hospital. E aí, deu pra ver o sexo do bebê, gente. Não acredito. O Romande já tá com resultado. E agora a gente tá indo comprar as coisas pro Chá Revelação. A gente tá aqui agora. Já comprou isso aqui tudo. Pra decoração. Tá faltando só o balão. E estamos indo agora comprar as coisas pra comida. E aí, chegando lá em casa, eu mostro direitinho pra vocês tudo. O que a gente comprou, o que a gente vai usar, o que a gente não vai. E é isso. Já estou em casa. Eu vou mostrar pra vocês quais foram todas as coisas que a gente comprou. Vou finalizar esse vlog aqui com vocês. E já vou começar um outro vlog organizando as coisas. Porque tem muita coisa pra me organizar. Então, já vou começar a produzir outros conteúdos pra vocês. Então, vou mostrar pra vocês aqui tudo o que a gente comprou. Na verdade, na verdade, eu mesmo não comprei nada. Pra não falar que não comprei nada, eu comprei os balões. Porque eu entrei na frente do padrinho do bebê e falei assim, isso aqui eu vou pagar. E entreguei o dinheiro pra mulher. Porque senão ele tinha pagado isso também. Porque ele é o padrinho e ele tá se sentindo padrinho e ele quis pagar tudo. Então, já quero deixar meu agradecimento aqui ao padrinho, ao Romande. Tô muito feliz com isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha, esse aqui eu comprei uma tela. E aí eu vou escrever alguma coisa ali que eu ainda tô pensando o que será. Direitinho. Vou pensar bem. Mas ali eu vou escrever alguma coisa. Aqui são os vidros pra colocar, pra ele fazer a revelação que vai ser na água. Provavelmente se tudo der certo, vai ser aquele da água que vai colocando até ele descobrir a cor certa. Esses aqui são os personalizados, né? Que eu já fiz, eu preciso montar. Ele achou uma graça esses coelhinhos aqui rosa com azul e pegou lá também. Eu deixei ele pegar o que ele gostasse e que fosse do meu gosto também, né? E aqui a gente pegou esses dois aqui. Aqui tá todas as outras coisas que a gente comprou. Eu vou mostrar pra vocês. Tintim por tintim, tá bom? A gente pegou esses dois quadrinhos aqui pra fazer a decoração. Vai ficar lindo esses dois quadrinhos. E também pegamos esse aqui, que esse aqui é a cor meramente ilustrativa, tá? Quando sair, vai ficar só escrito logo. Vou colocar uma ultrassom do bebê aqui, vai ficar ótimo também. Balões, rosa e azul. Tem esse aqui, baby girl e baby boy. Aí a gente pegou também guardanapos, rosa e azul. Canudo, rosa e só tinha verde. Então a gente pegou verde mesmo. Eu peguei esse aqui, que é pra mim fazer um varalzinho com alguma coisa. Tem rosa, tem azul, tem verde, né? Dá pra mim aproveitar, dá pra mim aproveitar bastante. Aqui tem vela, rosa e azul. Peguei uma fita do Profácio, que eu vou precisar. Isso aqui é pra mim fazer um molde, pra mim fazer o desenho lá naquele painel lá que vocês viram. Isso aqui também é pra decoração, a gente achou bem legal. A gente pegou. Folha colorida, pra se eu precisar fazer alguma coisa. Acho que vou fazer uma banderola colorida ou não, não sei. Doces. Pegamos alguns doces, eu vou mostrar tudo pra vocês quando eu tiver enchendo os personalizados. Mas são doces pra colocar nos personalizados. Peguei essas tintas de cabelo aqui. Rosa e azul, que eu falei que é pro padrinho passar no cabelo dele. Porque, né, ele vai passar as duas. As tintas pra fazer lá no painel. Escrever. Velas. E aqui são luzinhas. Tem azul e tem rosa também. E é isso que a gente comprou pra essas coisas. Daí aqui tem pão, batata palha. E ali, extra tomate e ali tem salsicha. Porque aí essas já são coisas pra comida. E a gente vai pensar direitinho o que mais vai ter de comida. Não acho que vai ter docinho essas coisas porque acho que não tem necessidade. Agora bora correr pra descobrir o sexo desse bebê. Vamos ver aqui o que é ser um menino ou uma menina. Mas independente do que seja, a gente tá feliz do mesmo jeito, né? Olha ali. Meus planos eram passar roupa hoje. Tô achando que essas roupas vão ficar aí e vai ser passadas só depois desse vídeo da revelação, hein? Olha aqui. Ultrassom do bebê. Tão vendo? Eu achei muito parecido com o Miguel. Muito igual os ultrassom do Miguel. Essa aqui é a hora que ele coloca lá 3D, né? E o bebê tá bem grandinho. Tá com 12 centímetros. 12, quase 13 centímetros. Tô com 12 semanas e 2 dias. O batimento tava 160 por minutos. Infelizmente a gente não conseguiu filmar, né? Mas na ultrassom, na consulta pré-natal que a gente for fazer em fevereiro, no início de fevereiro, a gente filma tudinho como a gente tá acostumado, né? Não vamos reclamar não que graças a Deus, né, que a gente conseguiu fazer o exame, que deu tudo certo e que ele conseguiu ver o sexo do bebê. Então, isso já é ótimo. Só pra finalizar esse vlog aqui com vocês, deixa eu explicar algumas coisas que eu sei que vocês vão perguntar e eu já tô recebendo um monte lá no Instagram. Nossa, Laysa, mas é muito recente, muito cedo pra saber. Porém, essa ultrassom que eu fiz não é uma ultrassom comum. É uma ultrassom morfológica 3D, né? Ele teve uma hora lá que ele colocou 3D. Então, é muito mais fácil de saber, né? E o médico, ele já tinha a cara de ser bem experiente. Então, ele tinha uma experiência no assunto pra ele deduzir lá. E ele já sabeu que era o sexo, com certeza. Ele é médico, ele sabe o que ele tá falando, ele sabe o que ele tá fazendo, ele estudou pra isso. Tenho medo, sim, tipo, dele achar que é uma coisa e ser outra. Mas tem que confiar, né, gente, na palavra dele. Porque ele que trabalhou, ele que estudou a vida inteira dele pra isso, né? Aqui, os aparelhos são, assim, de altíssima qualidade e de última geração. Então, assim, os aparelhos faltam conversar com a gente, sabe? Falta não, já tem aparelho que conversa. Então, assim, é tudo de última geração. Então, talvez seja por isso que ele tenha conseguido ver com mais facilidade também. Eu, na ultrassom do Miguel, quando ele tava mais velhinho, eu vi o sexozinho lá, eu sabia. Eu via e dava pra ver que era um pintinho. É... Eu olhei, assim, eu não consegui entender nada através do ultrassom. Que se dava pra ver ou não. Até imaginei que não tinha dado pra ver, né? Mas, deu e é isso aí. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso vlog em tempo real. Vou acabar aqui agora. Já vou postar aqui, já vou editar ele correndo pra vocês. Pra já e hoje ainda no canal. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E assine o sininho de notificações pra não perder nada.